Que estrutura magnífica. Imagina você lá narrando um jogo com a gente, hein? Já pensou? Aqui não dá, né? Muito caro o passe do seu crescimento. É difícil, cara, pra gente trazer ele pra narrar. O cara cobra muito caro. Não tem esse poder aquisitivo ainda. Esse que ele falou do Flow, né? Ele também continua sendo o maior coach das Américas. Oscar lá no top. Ritual de sangue ativa. Ele vem pra assolar o Sackridge. E aí quem é que cai primeiro? Oscar no Sackridge. Vai cair o Sackridge. Ele ligou.